Música Uma criança, pronta para nascer, perguntou a Deus. Diz-me que estarei sendo enviada à Terra amanhã. Como vou viver lá, sendo assim pequeno e indefesa? E Deus disse, entre muitos anjos, eu escolhi dois especiais para você. Estarão esperando-te e tomarão conta de você. Mas diga-me, aqui no céu não faço nada a não ser cantar e sorrir, o que é suficiente para que eu seja feliz. Serei feliz lá? Seus anjos cantarão e sorrirão para você. A cada dia, a cada instante, você amará seus anjos e será feliz. Como poderia entender, quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que pessoas falam? Com muita paciência e carinho, seus anjos me ensinarão a falar. O que farei quando quiser lhe falar? Seus anjos juntarão suas mãozinhas e lhe ensinarão a rezar. Eu ouvi dizer que na Terra há homens maus. Quem me protegerá? Seus anjos o defenderão, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida. Mas serei sempre triste, porque não tiverei mais. Seus anjos sempre lhe falarão de mim, lhe ensinarão a maneira de vir a mim. E eu estarei sempre dentro de você. Nesse momento, havia muita paz no céu, mas as vozes da Terra já podiam ser ouvidas. A criança, apressada, pediu suavemente. Ó Senhor, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me os nomes dos meus anjos. Deus então respondeu. Você os chamará papai e mamãe. Amém. Um mês e o tempo voa, eu já sou E você nem descobriu São dois e chega perto, mas eu ainda sou Pequeno demais, viu Três meses e o tormento, esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Ver se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então por favor me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento, por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei que eu amo você Quatro meses tempo Eu te imploro paciência Eu vim do céu por causa do amor No quinto faltam quatro E eu aposto que os presentes Já tão vindo em rosa ou azul E quando chega o sexto Todo mundo já vê Que você não anda sozinha No sétimo eu já tenho lencinhos Com meu nome Desculpa pai, mas ela é só minha Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento Nossa, mas aí o cara Porque eu falei assim Ah, eu também acho que eu vou lá Tua vida não se inventaram Vou ficar com as bebidas Só que você não tá querendo Uma de bebidinha Eu era... Mas na hora que bateu Assim já não... Calma Aí me imagina Eu não vou só 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 Eu acho que é muito sensível, eu acho que se for em casa é sensível, não sei não. Eu acho que é muito sensível, eu acho que é muito sensível, eu acho que é muito sensível. Eu acho que é muito sensível, eu acho que é muito sensível, eu acho que é muito sensível. Eu acho que é muito sensível, eu acho que é muito sensível. Eu acho que é muito sensível, eu acho que é muito sensível, eu acho que é muito sensível. Eu acho que é muito sensível, eu acho que é muito sensível. Eu acho que é muito sensível, eu acho que é muito sensível, eu acho que é muito sensível. 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 Música Música feliz com esse bebê que estava para nascer, e o que eu posso desejar para você é muita felicidade, que vocês três possam ser perfeitos na relação de vocês, e eu só sinto que sua mãe não está aqui para participar dessa alegria, desse momento, mas vai dar tudo certo, tenho certeza que você vai ser feliz, que esse bebê vai ser muito amado, e que eu te amo, amo vocês todos, e você vai ter um parto incrível, a hora que nascer você vai ser feliz. Amor, que a sua criança venha para trazer mais felicidade para a nossa vida, e com certeza ainda assim a gente conhecer como é o rostinho dele, como vai ser as características físicas, a intelectualidade dele, mas o que nós já sabemos que ele vai ser muito amado, suas tias já falaram isso, seu tio, que bom para nós que vocês aqui acabaram respeitando e aceitando essa nossa relação, que bom para nós, que nós encontramos aqui em Minas também, uma outra família que conseguiu nos abraçar, vocês não sabem quanto isso é importante para mim, obrigado mesmo, que Deus continue abençoando muito cada um de vocês, quem não pode estar aqui também, saiba que a gente ama muito vocês, não é porque vocês aceitaram ou respeitam a nossa relação, é porque a gente está aqui na terra para amar mesmo, o nosso amor aqui é prova disso, e com certeza, esse rapazinho aqui vai ser muito amado por todos nós. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos, todos de verdade, de coração, porque desde antes de existir uma relação pessoal entre nós três, existiu uma ligação muito grande com a maioria das pessoas que a gente está aqui hoje, né? Eu sempre senti muita afinidade com as tias, com o tio, e eu sempre fui bem recebida e muito acolhida aqui. Então, a gente percebe que vocês amam gratuitamente, e isso é raridade. Com relação a essa criança, essa criança aqui, nada mais é do que um cumprimento de uma promessa que Deus tinha feito na minha vida. Muitos podem até duvidar, mas o Marcel já era vasectomizado, e algumas pessoas tomadas por Deus, eu creio nisso, vieram, e algumas pessoas, porque não foi uma não, acho que foi umas cinco, seis, pessoas distintas, de lugares diferentes, toda vez que cruzava comigo, olhava para mim e falava assim, engraçado, eu vejo um menino do teu lado, você vai ter um menino. E eu falava assim, esse povo está tudo louco, o Marcel é vasectomizado, como é que eu vou engravidar? Só se eu for o 1%, né, que engravida aí com um homem vasectomizado, né? Porque traiu o Marcel, não estava nos planos, né? E passou muitos anos, e a minha vida deu uma reviravolta, e de repente, quando a Rê manifestou o desejo de ser mãe, eu tive muito medo, porque eu já não queria mais ser mãe. E fizemos um propósito também, eu fiz um propósito, que se fosse para ela ser mãe, que fosse na primeira tentativa da fertilização. Porque se não desse certo na primeira tentativa, eu ia falar para ela, então você segue a sua vida, conheça uma pessoa e seja feliz, vá realizar o seu sonho, porque não é para eu ser mãe. Então é um desejo dela. Mas deu certo, veio o Pierre, e quando ela gestou, eu pensei dentro de mim, é um menino. Porque várias pessoas me falaram que via comigo um menino, né? E passou, né? Nós descobrimos que era um menino. E para confirmar que Deus era na nossa vida com essa criança, um dia nós saímos para trabalhar, eu e ela, nós entramos na casa de uma senhora, e chegamos a emocionar. Nós entramos na casa de uma senhora, a Regina sentou para fazer a perícia social dela, e fazendo as perguntas costumeiras para a mulher. E eu sentei na cama e fiquei esperando. E a mulher respondendo a Rê as perguntas, né? Daqui a pouco a mulher ficava olhando para mim, assim, toda hora olhando para mim e me encarava. Aí ela perguntou para mim, você é mãe? Não do nada, no meio da perícia. Eu falei, só, sou mãe. Ah, é? Você tem quantos filhos? Eu falei, eu tenho duas meninas. Aí ela falou assim, ah, entendi. E calou. Aí eu falei para ela, por que a senhora me perguntou isso? A senhora tem alguma coisa para falar para mim? Ela falou, eu tenho. Porque na hora que você sentou aí, Deus falou no meu coração que você vai ter um menino. E eu segurei a emoção ali na hora e falei assim, é mesmo? Ela falou assim, é? Você não quer mais ter filho? Eu falei, não, eu não quero mais. Só para testar ela. Ela falou assim, então, mas você não quer. Mas você vai ter um menino. E a rei já estava grávida ali escrevendo. Acabou, nós fomos embora. Eu fiquei super contente, porque foi uma confirmação. Eu acredito que nós, nós, eu, a rei, o mar e todos vocês, manifestamos nada mais e nada menos do que o que Cristo deixou na terra. Que é o amor. Jesus veio para a terra para amar as minorias. Em nenhuma passagem ele acolheu ricos ou acolheu aqueles que eram tidos como poderosos. Em todas ele amou as minorias. Ele acolheu a prostituta, ele acolheu o corrupto, ele acolheu o bandido. Ele salvou muitos daqueles que todos julgavam errados. Porque ele vem para confundir os sábios e exaltar aqueles que são humilhados. E eu agradeço a Deus, primeiramente, por ter me colocado numa família aonde se pratica o que Cristo deixou de ensinamento. O amor. Muito obrigada. 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 Obrigada.